Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. 10 mil dividido por 100. Quanto que dá? Me pediram para fazer essa divisão e vamos realizar essa divisão neste vídeo. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like, já clique aí em gostei. Professor, essa divisão é muito fácil. Você pode cortar esses dois zeros com esses dois zeros e fica só 100 dividido por 1 que dá 100. Eu sei. Mas eu vou executar os passos do algoritmo da divisão. Para quê, professor? Para treinar, para você ver que o algoritmo realmente funciona em qualquer caso. Então, vamos escrever aqui o nosso dividendo. O nosso dividendo é o número 10 mil. Quanto que é o nosso divisor? O nosso divisor é 100. Então, vamos preparar aqui para a gente executar os passos do algoritmo da divisão. Vamos separar aqui o nosso dividendo do nosso divisor e vamos executar os passos. Observe. Começamos olhando para o 1. Como 1 é menor que 100, não começamos ainda. Pegamos mais um algarismo, forma-se o número 10. Como 10 é menor que 100, não começamos ainda. Pegamos mais um algarismo, forma-se o número 100. Opa, 100 já dá para dividir para 100. A gente coloca um tracinho bem aqui. Qual é o número de 0 a 9 que multiplicado por 100 dá um produto mais próximo de 100. 100 passar vai ser 1. Uma vez 100 dá igual a 100. Então, é o que chega mais próximo. Uma vez 100 dá 100. Escrevendo 100 bem aqui e realizamos o quê? Uma subtração. Essa subtração é muito fácil. 100 tira 100. Fica quanto? Fica 0. Para continuar, o que a gente faz? A gente considera o próximo algarismo. A gente baixa o próximo algarismo. Baixei aqui o 0. Formou-se que número? 0, 0. Mesma coisa que 0. Depois que a gente baixa o algarismo, faz a pergunta. Qual o número de 0 a 9 que multiplicado por 100 dá um produto mais próximo de 0 sem passar? É 0. Porque 0 vezes 100 dá 0. Uma vez 100 já passa, né? 0 vezes 100 dá 0. Então, a gente escreve 0 aqui e realiza uma subtração muito fácil. A gente tem 0, que é nada, e está tirando 0, que é nada. Fica 0. Muito fácil, não é mesmo? Agora, para continuar depois de uma subtração, a gente baixa o próximo algarismo. É um 0. Forma-se o número 0, 0 aqui, né? Qual é o número de 0 a 9 que multiplicado por 100 dá próximo de 0 sem passar? É o 0. Uma vez 100 já passa, né? 0 vezes 100 dá 0. A gente escreve 0 bem aqui e realiza uma subtração. Essa subtração é a coisa mais fácil. 0. Tira 0. Fica quanto? Fica 0. Não sobra mais nada. Não temos mais algarismos visíveis para baixar. É uma divisão exata. 10.000 dividido por 100 dá 100 e não sobra nada. Então, o quociente dessa divisão aqui é 100. Observe que legal. Isso significa que 100 vezes 100 é igual a 10.000. Podemos até escrever que 100 vezes 100, ou seja, 100 ao quadrado, tá certo? Quanto que dá? 100 ao quadrado dá 10.000. A gente também pode escrever que a raiz quadrada de 10.000 é 100. Na prática, como é que eu faria essa divisão? Eu apenas pensaria assim. Pô, eu estou dividindo 10.000 por 100. Corto esse 0 com esse 0. Esse 0 com esse 0. Sobra só 100 dividido por 1 que dá 100. Mais fácil, né, gente? Na prática eu não faria isso. Eu fiz isso nesse vídeo apenas para mostrar para você que o algoritmo da divisão ainda funciona, tá? Então, se você gostou, clique em gostei, deixe um like aí, tá? Deixe um comentário com uma carinha sorrindo se você entendeu o que eu quis fazer nesse vídeo. Não é que eu não sei que a gente pode cortar os zerinhos e ver que 100 dividido por 1 dá 100. Eu sei disso. Apenas quis mostrar que o algoritmo ainda funciona. Gente, a gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!